Olá, gente linda! Hoje vamos fazer um shampoo hidratante para os cabelos que estão sem vida, né? Que tá tomando muito sol, toma muito banho de piscina e fica assim, o cabelo bem encrespado, né? Bem ressecado. Então, a gente precisa de um tratamento bem profundo, né, pessoal? Então, eu desenvolvi aqui em casa, esses dias tudo, que eu ando muito de moto, meu cabelo anda alvuraçado, né? Então, eu desenvolvi aqui um shampoo e ele acabou. Então, eu vou fazer de novo, porque ele é muito bom, pessoal. Vamos anotar aí, pega canetinha e papel para fazer esse shampoo que deixa o cabelo assim, bem maleável, ó, tá vendo? Bem soltinho, tá vendo? Ele fica um cabelo maravilhoso. Então, o que a gente vai precisar? Eu vou precisar de um shampoo, pessoal, um vidrinho de shampoo. Aqui é 200ml de shampoo infantil. Tem que ser esse shampoo assim, shampoo neutro, shampoo transparente, ó. Eu peguei aqui um infantil, pessoal, que dá mais certo. Vou precisar de um sabonete dobro, da sua preferência, ralado, um ralador bem fininho. Eu vou precisar de uma tampinha de óleo de rícino. É óleo de rícino. Vou mostrar para vocês, ó, uma tampinha dessa, um sabonete dobro inteiro, ralado e um vidrinho de 200ml de shampoo neutro, né? Principalmente se for infantil, é melhor ainda, viu, pessoal? Aí eu vou precisar de 100ml de água quente. Água quente ou bem morna, né? Vou precisar de um raladorzinho fino para ralar o sabonete e de uma espátula para mexer, pessoal. Porque como vai pegar cheiro, né? Vou ter que deixar de molho, né? Aí eu mexer alguns produtos aqui, não tá cheirando, né? Porque eu deixo de molho. Então, pessoal, vamos começar a fazer esse sabonete maravilhoso. Aí, pessoal, eu peguei um vidrinho aqui de confort, lavei bem. Ele tem uma boca bem maior, ó. Deixei também de molho na água com detergente, que boa. Saiu totalmente o cheiro. Então, pessoal, vou usar esse vidrinho aqui, ó, de amaciante, que fica mais fácil para colocar dentro, né? Os produtos. Então, vocês usam o vidrinho que vocês quiserem para colocar o shampoo. Então, vamos fazer esta maravilha de shampoo. Gente linda, já ralei o sabonete no ralo bem fininho, tá vendo? No ralo fininho. Vou pegar uma tampinha de óleo de rícino. Você encontra nas farmácias. Esse óleo de rícino, pessoal, vai hidratar o seu cabelo e vai ajudar no crescimento, viu, pessoal? Vou pegar aqui o 100ml de água bem quentinha. Vou colocar aqui. Agora, pessoal, vou dar uma mexida aqui, ó. Vou dar uma mexidinha. Não vai dissolver por completo. Lógico que não. Vai ficar uns pedacinhos, né? Mas aí vai ficar repousando com o shampoo, né? Aqui dentro. Vai ter que usar, pessoal, depois de dois dias, viu? Ou um dia. Vocês que vêem, se derreteu bem o shampoo, o sabonete, já dá para usar, né? Mas principalmente para quem nada muito, pessoal, vai muito em clube. Então, aqui, pessoal, continuando mexendo aqui. Aí. Agora, pessoal, vou colocar o shampoo, não, sabonete aqui dentro. Ó. Eu escolhi esse vidrinho, pessoal, que fica mais fácil, né? Para retirar o shampoo daqui de dentro, para colocar. Mas quem não quiser, pode ser outro vidrinho, né? De sua preferência. Pronto. Agora, vou pegar todo o shampoo desse trasquinho aqui. Ou pode ser o shampoo da sua preferência, viu, pessoal? Qualquer shampoo. Mas que seja assim, um shampoo transparente, neutro, né? Eu escolhi isso daqui, pessoal, porque ele é bem leve, né? Não vai agredir o seu cabelo. Vou colocar todo o shampoo aqui dentro. Pronto. Agora, vou tampar. Pessoal, toda vez, antes de usar, veja bem. Quando vocês fazem, a gente faz um produto caseiro, sempre, antes de usar, pessoal, ó, sempre, chacoalha e usa. Mas aqui, no caso, eu vou usar daqui dois dias esse shampoo, até ele fazer o efeito, né? Até ele se juntar. Então, ele vai ficar de repouso uns dois dias, ou um dia, mais ou menos. Na hora que eu ver que tá bem dissolvido o sabonete com o shampoo, já começo a usar, né? Sempre chacoalhando. Então, aqui está pronto o meu shampoo, pessoal, dobe, né? Que vai hidratar o meu cabelo, né? Principalmente se eu for na piscina, se eu tomar muito sol, né? Se tiver o cabelo bem ressecado, bem agredido. Então, o último pouquinho que eu tinha no banheiro, eu usei aqui, ó. Ficou bem hidratado, né? Então, você tá sempre usando isso aqui, ó. Então, pessoal, vocês lembram do, como é que fala? O sabonete líquido que eu fiz? Sabonete líquido dobe mousse? Tá aqui, ó. Isso é uma da geladeira, ó. Ele tá desse jeito aqui, ó. Shampoo. Não é shampoo, é o sabonete líquido para tomar banho, né? Então, aqui embaixo, pessoal, tá o líquido, né? E aqui em cima tá toda a espuma, né? Que é o mousse, né? Antes de eu usar ele, pessoal, pra quem fez, tem que chacoalhar ele, né? Aí você coloca numa esponjinha, você vai ver o tanto que vai espumar e vai hidratar a sua pele. Então, aqui está o sabonete. Está no meu canal, né? O vídeo ensinando a fazer. Vou mostrar pra vocês a consistência que fica. É o sabonete líquido mousse, né, dobe. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Essa consistência aqui, ó. É um tipo de mousse mesmo, viu, pessoal? Ó. Parece um mousse. Você coloca na esponja, você espalha pelo corpo a esponja. Hum, cheiro maravilhoso. Você espalha pelo corpo e você vai ver o tanto que é bom esse sabonete líquido dobe, né? Então, está no meu canal Como Faz. Esse produto maravilhoso é agora o shampoo dobe, pessoal. O shampoo dobe, né? Então, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, né? Dê um joinha, se inscreva no meu canal e aperte o sininho, pessoal. E tem mais dicas maravilhosas por aí. Se você quiser ficar com o cabelo bem soltinho, então faça esse shampoo. Hum! Hum! Tchau.